Vou começar com o Molica agora. Molica, há alguma possibilidade de que o segundo turno seja novamente antecipado e ocorra no primeiro, depois de algo que foi considerado um bom desempenho do Ciro e da Simone Tebet, na sabatina do Jornal Nacional, depois no debate da Band, principalmente, eles tiveram algum acréscimo na intenção de votos, né? Isso é algo sustentável até o dia 2 ou até o dia 2, quem pensou ou está pensando em votar no Ciro ou na Simone e está falando, quer saber, era o que eu queria, mas a situação nesse momento é outra e vai votar ou em Lula ou em Bolsonaro. Como é que você vê a perspectiva para daqui até o dia 2, hein, Molica? Eu acho que é mais difícil não ter segundo turno. A possibilidade da eleição ser definida no primeiro turno ficou menor, né? Porque os números mostram aí algum crescimento, tanto do Ciro Gomes quanto da Simone Tebet. Agora, se esse crescimento vai se sustentar, se esses candidatos vão continuar a crescer, ou se vai chegar em determinado momento, a uma semana da eleição, eleitores de Simone Tebet e de Ciro decidam não, não vou votar nele não, vou votar ou no Bolsonaro ou no Lula, e aí a maioria indica, a própria pesquisa indica que a maioria votaria no Lula, principalmente no caso do Ciro Gomes, aí é mistério. Aí a gente não pode, a gente não pode prever essa movimentação do eleitor. É difícil que algum deles, ou Ciro ou Simone, chegue ao segundo turno, não porque não pode chegar. A gente teve aí na eleição de 2018 alguns fenômenos, como o Wilson Witzel aqui no Rio, o Zema em Minas Gerais, que atropelaram na reta final. Mas tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm torcidas muito fortes, têm eleitores muito apaixonados, eles têm muita base na população brasileira. Há uma identificação muito grande, tanto com o Lula, tanto quanto com o Jair Bolsonaro. Então é improvável que algum dos dois venha a minguar, a ponto de Simone Tebet ou de Ciro Gomes, um dos dois chegar, furar esse bloqueio. O que é ótimo para os dois, porque tanto o Lula, quer o Lula, claro, ele quer ganhar no primeiro turno, mas se for para o segundo turno, ele quer enfrentar o Bolsonaro. Ele não quer enfrentar Simone Tebet, que teria maior capacidade de aglutinação do que Jair Bolsonaro. Então a tendência é que Lula, em havendo o segundo turno, o que é mais provável que haja, de acordo com os números da pesquisa, que Lula enfrente Jair Bolsonaro. E aí fica o disputa pelos dois. Agora é claro que vai tentar uma movimentação do chamado voto útil na reta final, principalmente a campanha do Lula. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, porque para não ofender o eleitor, para não parecer que você está tendo uma postura arrogante. Dizer, olha, não vota no Ciro não, porque o Ciro não vai chegar, vota em mim. Tem que ter muito cuidado nisso, porque isso pode passar a imagem de arrogância, de presunção, e aí que o eleitor não vota mesmo. Vai ser divertido, vai ser bem divertido. Já está sendo. Para a gente que está aqui acompanhando, é divertido, né? Para a gente é óleo, para a gente que está vendo, é ótimo. Não há quem está na campanha, está sofrendo. É Copa do Mundo.